Não sei, meu amigo. Não sei. Eu nem sei o nome dela aqui mesmo. É Cacto. Olha. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Acho que a gente saberia dizer bem certinho. Era o amigo... É a família L. Júnior. Que ele tem bastante, bastante, bastante. Todo tipo dessas plantas ele tem. Calma aí. Posso falar? Pode. Gente, que eu vou fazer uma brincadeira. Eu vou fazer uma brincadeira. Deixa eu tentar. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Quem dizer oi primeiro ganha 50 do pai. A palma parece uma raquete. Né, pai? Ganha 50 do. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu like. Olha, o Zézinho rabotou oi, ó. 50. Bora, passa 50 pra eles. Não, meu, se você... Você faça as coisas com o seu dinheiro. Envolva o meu no meio de confusão. Cadê o 50? Olha, você? Eu vou... Gente... Eu vou... Qual é o meu nome? Pega seu celular e manda o 50 no Pix pra ele. É isso aí, gente. Quando acabar a live a gente dá, tá? Seu 50. Eu tô com sono já. Você já tá querendo murchar. Né, Sofia? O que eu já disse com isso aqui? Verdade. Vou esperar. Verdade, vou esperar. Olha, ó. Cuida, Sofia, do dinheiro. Cuida, Sofia. Calma aí. Deixa a live acabar. Eu te dou. Eita, meu Deus. Vai dormir, oi. Homem. Eita, meu Deus. Vai dormir, homem. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Começou a chuva. É, tá chovendo. Aqui tá calmo de vento. Não vai chover mais. E hoje não tá ventando. Tá calmo hoje, viu? Tá igual eu. Calminho, calminho. Calminho, calminho. Mas amanhã... Aí tá chovendo, né, meu amigo? Amanhã eu não sei se eu vou tá calmo. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou tá muito estressada amanhã. Vai que é esse estresse. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Sofia, leve seu pai para... Para a cama. E como que eu vou dar o seu 50? Se tu nem tem. Como é que eu vou dar o 50 do mundo se tu nem tem? Tu tem, querido. Não, não tem não. Eu mando pra ele. Eu também não tenho também. Tá ruim, tá bom? Eu sei que eu mando lá receber. Se a Sofia não tem nem eu, tá complicado, né? Manda palma. Manda palma. Tem um monte ali. Aí não tem. Aqui tá a boca. É isso aí, gente. As duas pessoas que tá aí, manda mensagem, por favor. Não mande mais pra mandar dinheiro, não. Porque eu sentado aí é venujado. Mãe matou. Gente, eu tenho um convite pra dar pra vocês. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Agora eu vou... Abraço... Agora eu vou... Abraço... Beleza, meu amigo. Beleza, viu? Já te dou um obrigado pela sua presença. E como que eu vou dar os 50 pra ele? Olha... Assim, ó. Eu tenho um convite super especial pra ajudar pra vocês. Então...